É sensacional Não para não, meu bem Que vem sentando gostosinho pro pai Que vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para não, meu bem Que vem sentando gostosinho pro pai Que vem jogando de ladinho, vem Vem deslizando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para não, meu bem Que vem sentando gostosinho pro pai Que vem jogando de ladinho, neném É sensacional É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela, pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Que vem sentando gostosinho pro pai Que vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai Que eu tô gostando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem deslizando, vai Que eu tô gostando, vem Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem sentando gostosinho pro pai